E aí galera, beleza galera? Cara, já deu até ruim a gravação na moral E aí galera, do nada deu um ataque em mim aqui Mas aí galera, deixa seu like aí Se inscreva no canal e ative sem dar pra fazer nenhuma notificação no canal E bem, nós paramos aqui em Marte E cara, já dei uma boa evoluída aqui Que esse forte tá vendo aí, né? Tô com uma outra picareta E eu já dei uma melhorada aqui no meu site, né? Olha aqui ó, posso reduzir os itens, né? E tudo, né mano? Nossa cara, naquela hora que eu fui falar E aí galera, eu queria arrotar, velho Não dei vontade de arrotar, mano Que que eu falei? E aí galera, eu falei desse jeito aí, né? Aí eu falei desse jeito, mano Deixa eu ver aqui, ó Cara, a gente já pode evoluir, tá ligado? Mas tipo, eu quero comprar tudo, né mano? Pelo amor de Deus, né? Vamos aqui, ó, só por dentro da minha picareta Nossa, essa picareta já dá sorte, eu acho, hein? Já tá saindo mais partícula de sorte, hein? Ou será que é da poção? Hum, não saberemos Deixa eu usar aqui pra ir pra outro mundo Aí, tá pegando minério de outro mundo aí, galera Nossa, eu vou quebrando o dedo Rapaz Pronto Não, acabou, acabou Agora não tem como Agora acabou Tá, deixa eu ver que eu posso comprar aqui Ah, dá pra comprar outra coisa do outro mundo Caraca, eu peguei bastante coisa aqui, hein? Olha galera, olha como é que tá galera É o meu equipamento Equipamento nether, da selva, do oceano, da lua Olha esse equipamento aí, ó Rapaz Bioma do oceano Bioma da lua Oxi Eu não peguei esse aqui não, galera PPS Não entendi porque eu não peguei o item, mas beleza Vamos colocar o chefão Ah, isso é fácil, daí Isso é moleza É, eu quero pro play, irmão Vambora Toma um Toma outro É, mas isso aqui é muito fácil Aqui, mano Toma Saindo daqui Ó, onde que baúzinho, né Deixa eu ver Troquei troféu Cadê, mano? O brumo do oceano Porque aqui Eu Aqui Alguma coisa eu não completei Foi esse negócio que eu não completei, ó PPS Mas eu consegui Pra que, né? Pra que serve isso? O baú, 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 baú Confia no baú Ah, tem que apertar É, né? Não era bem isso que eu queria, né? Mas É, né? Fazer o que, né? Deixa eu ver aqui Cadê? Não te dá pra ver aqui, galera Minha recompensa aqui, ó Bioma do oceano É Tanque de oxigênio Tanque de oxigênio Aqui, ó Caraca, tem umas coisas que eu não peguei, velho Eu só avancei de nível esquecido de bagulho, velho Caraca, eu esqueci dos bagulho aqui, velho Eu nem vou Nossa, eu só avancei aí Que se dane Eu nem vi pra sencer do bagulho Eu nem vi, galera Vamos pegar aqui, mano Tô com a pica de muito poderosa aqui, né? Cadê? Será que vai demorar muito? Ó, eu tenho 85 Mano Não, pelo amor de Deus, né, mano Não tem como não Crafitar esse bagulho aí Que tá Nossa, deixa eu ver Como eu quero ficar esse bagulho aí Cara, pior que não tem como, velho Especiais Hum, crafita especial aí, então, hein Cadê aqui, ó Mano Cara, eu preciso de quantos? Tá ligado? Ah, bota a senha aí, vai, mano Eu tenho quanto aqui, ó Bota a senha aí Mas depois a gente vê, né? Enquanto tá craftando aí, galera Vamos lá pra Marte Vamos lá pra Marte Vamos lá pra Marte Vamos tá craftando aí A gente A gente vai só evoluindo aqui na Marte Deixa eu ver aqui O que eu tenho que pegar aqui, né? O que eu deixei pra trás também Eu deixei pra trás Esse tanque de oceano E duas coisas da Lua, né? E aqui tem dois negócios de Marte Aqui, ó Terra desolada Tem aqui, ó Bioma de Marte Né? Falta dois itens pra eu pegar Bioma de Marte Falta esse Falta a célula de energia cósmica E olho de Falta esses dois itens Pra pegar, galera Em Marte Marte E tem como E peraí, mas deixa eu ver Tem como craftar esse item, velho Porque Esse pasto Ele também é especial, viu? Aqui, ó Especiais Tem aqui Tem esse negócio E tem Tem que ter esse outro aqui, ó Ele parece um queijo Tem esse queijo, hein, mano? Porque esse queijo eu não vi não, viu? Ah, tem aqui, ó Ah, dá pra grafitar aí, ó O máximo é dez Caraca, não dá pra grafitar tudo isso, galera Só dá pra grafitar dez, mano Caraca, tem três itens aqui pra pegar, mano Esse Mano É da Ua, né, que pega esse item, eu acho Deixa eu ver aqui Não, esse item Deixa eu ver aqui Ó Esse aqui, ó, galera Quatrocentos e dezesseis Eu acho que tu não pega aqui na Lula Só pega em Marte Caraca, calma aí, mano Eu tô pensante Tô pensante, galera Mano, eu acho que eu vou ter que grafitar, né Esses dois itens, né? Porque não tem como pegar eles Os quatro, se é verdade Ah, não, tem sim, ó Pega aí os bagunhos verdes, ó Vai demorar, hein, mano? Cê é louco? Esse aqui ainda vai demorar pra fazer coisa ainda, galera Mas vou mostrar pra vocês aqui, né Como é que tá indo o meu avanço aqui, né Aí já no próximo vídeo a gente avança já Né, porque eu esqueci, né Que tinha umas coisinhas aí Que eu deixei pra trás aí, né Ó, eu ganhei o baú aí, ó Deixa eu colocar um baú pra abrir aqui, vai Colocar esse aqui do coração Tem essa pica aí pra eu comprar, ó Mas eu não vou comprar, não, mano Essa pica aí eu não vou comprar, não E eu tô já, pô Essa pica aí eu vou deixar pra eu comprar depois, né, velho Depois eu compro essa pica aí Vou comprar primeiro logo o bagulho aqui Já tem, ó, tem 400, ó Quase Quase acabando Pode minerar aqui, mano Bater esse creep aqui também, ó Toma É o creep do bombom Ai, meu filho Tu quer um bombom assim, meu filho? Vem cá, entra aqui no carro, aqui Vambora, hein Não entra, galera Se um cara parar no carro, galera Falei, se bombou, não entra Se, se olha pra ele e mete o dedo, mano Você mete o dedo aqui Só mete aquele famoso tutoco Sai correndo Deixa eu ver Aí, ó, deu Aí, comprei um Um já foi, hein Falta aqui Falta três ainda Caralho Ainda falta esse queijo Esse negócio aqui Ainda meio Deixa eu ver aqui, mano Troféu Onde que aconteceu com o troféu aqui? Joguinho Quero troféu, jogo Galera Eu esqueci onde que veio o troféu aqui, mano Alguém me fala aí, por favor Esqueci Aí, aqui, ó Itens Aham Bioma da Lua Ah, isso aqui Tô pegando Bioma da Lua Em Marte Esmeralda Marciana Esmeralda Marciana Ah, aqui, ó Caraca, tem Ó A gente vai ter que pegar Um Dois Três Quatro itens Cinco ou seis, na verdade Falta seis itens pra gente pegar, mano Deixa eu ir pro Bioma da Lua Deixa eu ver se é muito difícil Pegar esses bagulhinhos aí Porque Putz, né, mano É só Só noventa Sei lá o que Noventa e sete, não me engano Aí, ó Peguei já um Já peguei uns aí Nossa, mas é muito difícil pegar, velho É muito difícil pegar esses bagulhinhos Na verdade, o que eu peguei Foi um Verde, mano Não sei como é que pega esse bagulhinho Mano, sei lá, velho Esse bagulhinho a gente vai pegar, mano Que pega na raça aí Nossa, vou pegar o dele aqui agora Nossa, olha quanto bloco Eu vou até aproveitar, galera Lá na Lua Lá na Lua Eu vou gastar O... Vai falar Esse... Esse negócio aí que eu tenho aí, né Esse... Mude, assim, dinheiro, né Ué, eu ganhei, ó Ah, não Foi pra esmeralda que eu ganhei Só o... Só o creep que dá isso Mano, bora pro outro mundo Bora pro outro mundo Minerar aqui, ó Dá aquela minerada Famosinha Nossa, aqui eu tu... Eu quero tudo com um hit, só Toma, toma, toma Opa Comprei umas coisinhas aqui já Ó, aqui na Lua Eu vou gastar com o meu dinheiro dos blocos aqui Que eu tenho Caraca, eu vou ter que gastar 5x, compre 5 Caraca, mas... Só pra tu comprar 5 Vale nem a pena isso aí Pra tu comprar 1 Não... Não vale... Não vale nem a pena 4 blocos restantes Na cama, esse negócio aí não vai nem a pena comprar É um bagunho muito caro Deixa eu ver aqui, ó Pra mar, deixa eu voltar aqui pra mar de novo Deixa eu ver como é que tá aqui O negócio O queijo, galera Eu teria que ir lá por o Ciano e pegar queijo, né? É aqui no Ciano que tem queijo Pior que não é nem pra ver quanto... Que dá pra comprar de queijo Mas por isso não vou gastar Vou gastar tudo de um com queijo Deixa eu ver aqui mesmo Deixa eu ver aqui aí Como é que tá as coisinhas Tango de oxigênio O queijo Mano, quanto de queijo que eu tenho já? Eu tenho 4 mil 4 mil queijo, galera Eu tenho 4 mil queijo Cara, esses queijos aí vai demorar, viu? Putz Vai demorar Pra conseguir esses queijinho aí Meu irmão Meu irmão Tão melhor Esse queijinho aí vai demorar, viu? Vou te contar Esse queijinho aí do Paranôe Deixa eu ver aqui Contra a hora até de queijo, mano 5k Caramba, mas é muito difícil conseguir queijo, galera Cadê que é... Fornalha Cara, pra eu fazer 100 Eu preciso de 48 mil 48 mil, velho Vamos lá Cara, eu ia... Nossa, mano Não, esse bagulho aí pra fazer queijo é muito difícil, velho Eu ia ter que ficar aqui horas e horas minerando pra poder fazer... Poder fazer isso Caraca Nossa, pior que... Dá bem que meu poderzinho demora lá Quase de 44 e tudo Pô, vamos minerar aqui o queijo, né, mano Que vai valer a pena, né? Pelo menos... Eu tenho... Pelo menos eu tenho que fazer pelo menos 50 Eu acho, né? Eu sei, eu sei Se 100 é essa, não me engano, ó 20 por... É 20 por aí, né, mano E pouco Mas bem, galera Eu vou só por aqui Espero que você goste do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Não tá perdendo nenhuma notificação no canal, galera E até a próxima, né, mano Eu vou passar aqui Mas tem idade aqui minerando Pra poder Conseguir esse queijo aí Que esse queijo aí Nossa senhora Mas quem seja bem poderoso Mano Não, tomara que ele deu um boost aí do caramba aí, viu? Caraca, pior que ele vai dar um boost do caramba mesmo, ó E ele e esse negocinho aí Mas bem, galera É isso aí, galera Até a próxima Fui